Superior Tribunal de Justiça determina ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região a reavaliação periódica da prisão do ex-governador Sérgio Cabral. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está preso desde 2016 por força de vários decretos de prisão. Em um deles, o TRF da Segunda Região condenou Cabral a pena de 22 anos e 8 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de milhões de reais no Brasil e no exterior, apurados na Operação Eficiência. Ao decretar a sentença, em julho de 2018, o juiz decidiu manter a prisão cautelar do acusado. Agora, a defesa apresentou um habeas corpus no STJ, pedindo a revogação da sentença, alegando desrespeito ao prazo de 90 dias para reavaliação das prisões preventivas, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, que entrou em vigor em janeiro deste ano. Ao analisar o pedido, o ministro Rogério Schietti Cruz considerou que não seria possível determinar a soltura automática do ex-governador sem qualquer ponderação, apenas porque não ocorreu a revisão da prisão no intervalo de 90 dias. O relator indeferiu o habeas corpus, mas determinou que o TRF2 se manifeste sobre a situação prisional de Cabral.